Estúdio fabricando a pura Quem é, mas não vejo, não é vejo O maçã nessa porra, não é seda mais bruta Bolsa da Gucci pra mami Aluga uma noite na gruta Fuma num besto, lá das três Mantém a distância, ela fura Cachoeira Droga chegando, olha as mãos Olha os copos, disfarça a tampa Na minha, tô na minha cintura Tipo um caça, mas casa é uma cena Cate não, tá dentro da bermuda Fala em slow, tô pensando em slow Mas é bicho fudendo e não muda Man, qual foi? Mangão Estouro champan